Foca a solta Eu já disse antes que na pensão de mini ranheta não permito bichinhos de estimação Milagarmonte ser besta Não vou querer saber de nenhum Irineu Mas não sou Irineu São apenas bichinhos dourados e dourados e não quero saber Não quero Jubileu Daqui Parece que a senhora só quer ficar mesmo com Porco Fora daqui Sobe daqui meu Sobe daqui Porcaria né Spike Sosseguem meus amiguinhos eu vou levar vocês até o lago do lago do Espera ai meu irmão Ninguém mais vai abolar vocês Me espere ai O que pensa que vai fazer Fica calado não quero falar com bandeirantes com ninguém na frente das câmeras tá bom Que legal cara Me deu fora do parque antes que eu chame um Biadão Puxa minha mãe sempre dizia que existem dias assim Ai 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 Ei seu bunda mole Ei vagabundo Volte aqui Tá atrevida! Pão fresco. Tem uma história de uma foca que morre de fome nos braços da mãe... E te já age! Mas o que está acontecendo aqui? Que ideia é essa de dar minha foca aos seus peixes? Eu estava dando e é minha foca! É, pois você me deve mais de 10 dólares! Isso deve ser um engano! Te já... Agora vamos cuidar de você! Puxa, ainda bem que eu me livrei daquela cara de pau! Ou não! Está bem, eu levo você pra casa, mas até descobri de quem você é, tá bom? Puxa, mas que bosta! Vamos! Agora não faça barulho! Eu vou ter que entrar de fininho! Chega! Olha, mas que viadão bonito! Ela nunca vai notar a diferença! Quem fez isso? Que está vendo aqui? Quem é esse? Irineu! Você não sabe nem eu! Ah, mas que gracinha de bau... Bem, até aqui está tudo bem! Agora espere que eu vou buscar uns peixes! Fique quieta! Puxa, já volto! É um peixe bem grandão, boi! Adeus, mini-raneta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho